Olá! Temperinho na mesa. Será que sai comida dessa cozinha? Com certeza, né? E bem aromatizada? Bem aromatizada, né? Já preparei nos vídeos anteriores, mostrei pra vocês como que pulveriza, como é que prepara, né? Pra pulverização a erva, né? Assiste lá no canal Gilson, Gilberto e Terapias Naturais, que você vai encontrar a informação. Eu tô aqui, ó, com a cebolinha ainda que não foi pulverizada, uma parte pulverizada e bem pulverizada, né? É essa que a gente vai usar agora pra preparar o sal, né? Bom, sal marinho, depois de um vídeo eu mostro pra vocês como é que seca o sal marinho, né? Porque esse aqui já tá bem pulverizadinho, bem sequinho, né? Vou mostrar pra vocês depois como é que seca o sal marinho. Vou pegar um pote, vou colocar meio pote de sal. E meio eu vou colocar de ervas, né? Miséria é pouca e bobagem, né? Então vamos lá, meio pote de sal. Sal marinho. Vou colocar duas colheres de salsa. Colheres abundantes, né, gente? Salsa é muito delicada, né? A gente vai preparar depois pra fazer, preparar um legume, preparar uma salada, né? Fica bem gostoso. Olha lá, misturei. Aqui se eu quiser, por exemplo, lembrar sempre, né? Sais aromáticos, né? A gente vai sempre fechar com tampa bem fechada, pra conservar o temperinho, né? Conservar o aroma, né? Porque senão a gente vai perder. Misturei. Você vai dizer, já não aparece mais sal, né? E agora eu vou colocar da pulverizada e da cebolinha. Duas colheres também. Generosas. Então, meio erva, meio sal. Agora eu vou misturar. Olha lá, gente, que salzinho gostoso, hein? Ah, sal sabendo, né? Sal preparando aí um prato saboroso, né? Pra ver como é que fica esse sal, né? Olha lá, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Como ficou preparadinho o sal. Deixa eu misturar aqui direitinho. Aí vocês vão ver aqui em detalhes o sal. Olha lá, gente. Olha que salzinho. Salzinho bem caprichado. Uma dica legal aqui, né? Nesse salzinho a gente poderia colocar um pouco de cúrcuma, por exemplo. Vai dar um toque especial nele, né? Mas isso aqui é um salzinho só. A gente pode preparar vários sais, né? De ervas, né? Todos eles, cada um com uma preparada diferente, né? Uma pegada diferente, né? Isso aqui é um salzinho delicado. A gente pode temperar uma salada, uma verdura, né? Que a gente vai comer. Temperar um pratinho, né? E sempre uma dica, né? Como são plantas delicadas e aromáticas, a gente coloca sempre o sal no final do cozimento, tá, gente? Tá quase cozido. Falta uns minutinhos só. Aí você coloca o sal ali naquele momento. Que aí você vai ter toda a parte aromática presente. Se você colocar no início, então coloca só um pouquinho. Porque você vai retirar substâncias que não sejam aromáticas, né? Elas vão ficar. Você vai perder as aromáticas. Então você coloca o final do sal. Acerta o sal no final, né? Metade do sal lá pro final. Que aí você vai ter toda a parte das substâncias aromáticas aí presente. Bom, próximo vídeo a gente vai fazer mais um salzinho. A gente vai preparar aqui. E a gente vai ver o sal das três ervas, né? Erva doce, cominho e semente de coentro, né? Não perde, não. Vai lá pro canal. Gilson João Belo e Terapias Naturais. Assiste lá. Tem vários vídeos, né? Mostrando aí como é que prepara essa erva. Como é que seca essa erva, né? Só você ver e acompanhar direitinho. Valeu! Um abração! A gente se vê em breve!